e tem muita gente que fala aqui que o divórcio não é opção aí eu falo também que ela sabia e tipo assim só que eu sei que tem exceções quais são essas exceções onde seria permitido divórcio biblicamente não é assim ó só bebezinho essa é uma pergunta é muito interessante porque tá querendo saber porque eu cometi alguns erros é bem complexa a situação vou te explicar o porquê que a bíblia ela é foi permitido o divórcio por um por um motivo que a dureza do coração do ser humano que que significa isso quando a gente é traído a gente encontra muita muita dificuldade em perdoar o ser humano a gente não aceita bem traições é tem um estudo que diz que a traição a dor da traição ela ela só perde para dor da morte traição ela fere fere mesmo profundamente e a pessoa ferida às vezes não consegue se refazer dessa traição e é isso Deus entende como uma dureza do coração do ser humano porque o certo o certo certo mesmo era perdoar uma traição e continuar num relacionamento só que 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 acontece para ter um perdão tem que ter arrependimento e às vezes a pessoa que que traiu não perdoa não não se arrepende então assim tem várias várias situações envolvendo traição não é só um caso quando as pessoas falar e fui traída que que você acha que eu devo fazer é cada caso é um caso tem que analisar todo um contexto então a primeira coisa que eu falo assim para quem foi traído é não julgue não peça opinião das pessoas foca no que na sua situação porque as pessoas são muito justiceiras quando não envolve a dor dela entendeu então não não houve outras nem conta para as pessoas é é um momento muito íntimo mas enfim respondendo a pergunta a bíblia autoriza o divórcio por traição por conta da dureza do coração humano não por isso chama justiça não chama evangelho não chama praticar o que Deus gostaria chama justiça então Deus permite é a bíblia entende também a agressão física no sentido de a sua vida vale então se você corre qualquer risco de perder a sua vida você tem que sair e você tem que sair você tem que buscar ajuda para essa pessoa o que é buscar ajuda nem que seja para aprender essa pessoa se ela for uma descontrolada entendeu então assim a ideia que você tem que ajudar aquela pessoa mais afastada a sua vida vale não não perca a sua vida e tem também a situação do abandono que é o que pessoa saiu da sua casa não tem como se amarrar a pessoa você foi abandonado então se hoje a sua esposa te abandonar não tem como você ficar casado com ela ela que saiu se ela chegar para você aqui tá o divórcio eu não quero não quero mais você ponto final você pode pedir implorar eu sou sempre a favor de você lutar tentar fazer tudo que tivesse mas tem hora que alguém aqui quer sair você não tem problema então são essas as situações que a bíblia permite quer assistir essa live completa todos os programas do papo mil grau foram excluídos do YouTube eles foram levados para a maior comunidade de relacionamentos do Brasil junto com aulas inéditas e transformadoras o primeiro link da descrição você faz a sua pré-inscrição e e garante sua vaga com uma condição super especial 80 por cento de desconto depois você me agradece viu